Bom dia, minhas lindas! Tudo bem com vocês? Meninas, nem conto uma coisa pra vocês. Hoje o vídeo... Olha quem tá aqui. Oi! Ih, tava esperando o Arthur acordar pra começar. Senão ele acorda com mau humor. Ai, quase caí. Meninas, hoje o vídeo vai ser diferente. Ai, tô tão animada, gente. Nem dormi a noite de ansiedade, vocês acreditam? Demorei mó tempão pra dormir. Acho que eu fui dormir umas 3 horas da manhã e acordei 7 horas. Tô tão ansiosa que eu fiquei. Que boba, né? Mas eu sou assim, gente. Eu fico ansiosa. Ai, meu Deus. Então, vamos ao que interessa que eu já falei demais. Eu sou a Thaís Zamboni. Esse é o meu canal. Muito bem-vindo. Se vocês estão chegando aqui através desse vídeo, eu peço que o Senhor possa estar abençoando você. E que vocês gostem aqui do canal. E se inscrevam. E sintam-se à vontade, tá bom? E aqui no meu canal, eu falo sobre assuntos do ar. Assuntos de uma dona de casa. Eu mostro vlog, a minha rotina, faxina, organização, limpeza. Me arrisco um pouco na cozinha. E dou umas diquinhas, tá bom? Então, muito bem-vindos, muito bem-vindas. Deus abençoe a vida de vocês. E agora eu vou contar desse vídeo, tá? Amigas, esse vídeo vai ser assim. É uma colaboração. Ai, que legal. Não com um canal, mas dois canais. Que eu amo. E eu quero apresentar pra vocês, tá bom? Os canais são... Adivinha, adivinha? Quem adivinha? Quem adivinha? Eu já fiz colab com esses canais. É a Raquel Souza. E a Carla do Blogueira Rotina. Eeeeee! Nós nos desafiamos a arrumar e limpar a casa em 30 minutos. E aí? O que vocês acham? Ai, meu Deus. Eu não sei. Eu vou estar perguntando pras minhas amigas. Pra Raquel e pra Carla. E aí, meninas? Vamos conseguir? Não vamos? Quem vai ganhar? Alguém vai ganhar? O que a gente vai fazer? Falem pra mim. Eu vou estar colocando as meninas pra falar com vocês. Ô, de casa. Tem alguém aí? Ei! Gente, eu pensei que não tinha ninguém aí. Que bom que você me atendeu. Oi, minha amiga Thaís. Oi, minha amiga Raquel. Muito obrigada por vocês terem me convidado pra essa colaboração aqui dos nossos 30 minutos. Meninas, muito obrigada. Amiguinhas, vocês aí que estão agora me conhecendo. Prazer. Eu sou a Blogueira Rotina. Convido vocês, minhas amigas lindas, a vir me conhecer meu canal também. Que lá do diquinha de limpeza. É faxina. É uma rotina de uma dona de casa mesmo. Assim como dessas nossas amigas lindas, né? Então é isso, minhas amigas. Muito obrigada por vocês terem aberto a porta da casa de vocês pra ter me recebido. Deus abençoe a sua vida e que eu te aguardando lá. Blogueira Rotina. E vamos lá porque vocês estão achando que eu vou dar uma olhe pras amigas. Mas não vou de jeito nenhum. É 30 minutos. É 30 minutos que nós vamos ralar aqui, hein? Então, simbora, minhas amigas. Porque eu não vou pensar duas vezes. Eu adoro um desafio. Tchau, minhas amigas. Até mais. Tô aguardando vocês. Olá, meus amores. Olá, Tatá. Olá, Carlinha. Tô aqui invadindo o canal de vocês. Mas prometo que eu serei bem breve. É pra convidar as suas inscritas. Convidar vocês, meninas. É virem conhecer um pouquinho do meu canal também. Nós temos basicamente o mesmo tipo de conteúdo. Vida de dona de casa. Da nossa rotina com o lar. Eu amo cuidar da minha casa. Eu espero que vocês curtam o nosso vídeo aqui em colaboração. Tá bom? Vai ser um desafio aí bem legal. Que eu nem sei se eu vou conseguir. Porque eu tô gravando. Mas ainda não. Eu tô gravando essa introdução. Mas ainda não gravei o vídeo, não. Então, eu não sei se eu consigo. Se eu consigo bater a meta. Vamos ver. Mas então, ó. Tô esperando vocês darem uma passadinha lá. Serão muito bem-vindos, tá bom? Um grande beijo pra vocês. E tô esperando. Vocês viram? Essas são as minhas amigas. A Carlinha e a Raquel. Esse é o canal delas. Eu peço pra vocês estarem indo lá no canal delas. Conhecendo. Mas depois de assistir o vídeo aqui do meu canal, tá gente? Gente, eu peço pra vocês estarem passando lá no canal delas. E conhecendo o canal delas. E se inscrevendo. Porque o canal delas é igual o meu, gente. É bem parecido com o meu. De rotina. Da vida de uma dona de casa. Passeio. Tudo isso. Vocês sabem. E eu tenho certeza que vocês vão gostar como eu gosto também. Porque coisa boa a gente indica, né? A gente compartilha. Então, vai ser assim. Eu tô com o celular aqui. Do Arthur. Que ele me emprestou. Tô com o celular do Arthur aqui já carregado. E eu vou colocar no cronômetro. E eu tenho 30 minutos. Esse desafio é 30 minutos. Eu tenho 30 minutos pra estar organizando a minha casa. Meu Deus. Eu não sei, gente. Eu não sei. A minha casa tá bagunçada. A minha casa tá sujinha. Mas assim, não é passar pano. Não é faxina. É organização. Passar um aspiradorzinho ou uma vassoura. Pôr as coisas no lugar. Lavar a loucinha. Dar um tapinha no banheiro. E se der tempo... Espera um pouquinho, filho. Já falo com você. Tá bom? E se der tempo, eu vou tirar pó do rack. Porque o meu rack é preto. E eu tenho que tirar pó todo dia. E ontem eu esqueci de tirar. Então, ele tá bem empoeiradinho. Mas se não der tempo, tudo bem. Não tem problema. Vamos ao foco. Então, vem comigo. Se inscreve no canal. Tá bom? E ativa o sininho se você se inscreveu agora. Pra tá recebendo as notificações. E eu tô ansiosa. Gente do céu. Meu Deus. Eu tô super animada pra fazer esse vídeo. Eu espero que vocês gostem. Vem comigo. Vem comigo. Beijo. Vamos lá ver se eu consigo? Já vou mostrar. Temos uma casa assim. Bagunçadinha. Com sujeirinhas no chão. É areia do pé do marido. Sujeirinhas. Uma cozinha desse jeito. Com loucinha na pia. Mesa bagunçada. O inalador. Que eu fiz inalação do Arthur. Preciso guardar. Um Arthur. Tá comendo chocolate. O banheiro tá assim, ó. Vou dar aquele tapa. Que vocês já estão acostumadas. Que vocês fazem também. Caderno no chão, seu Arthur. Que beleza, filho. O quarto do Arthur tá assim. Vou pedir pra ele arrumar a cama dele. Porque é tarefa dele, sabe gente? Ele tem que arrumar a cama dele todos os dias. Que é a obrigação dele. E deixa sempre o quarto arrumado. E... E... O meu quarto... Oiê! Está assim. Chinelico do Arthur. Está desse jeito. Vamos, meninas! Vamos, vamos, vamos! Corre! Oi, gente! Olha aqui. Cronômetro. Já vou ativar. E vou deixar o celular ali em cima do notebook, ó. Ali em cima do notebook. Tá? Tô nervosa. Vocês acreditam? Eu já vou ativar, tá bom? E vou pôr ali em cima. Porque todo minuto é muito precioso. Vamos ver quanto tempo eu vou levar. Vou começar pelo meu quarto. Não sei. Sempre que começo pelo meu... Eu já vou ativar, tá bom? Eu já vou ativar. E vou... Eu já vou ativar. Tá bom. Eu já vou ativar. Eu já vou ativar. Eu já vou ativar. Então... Eu faço o celular. Eu já vou ativar. Eu já vou ativar. E eu já vou ativar... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto